Han, fala tu que eu tô cansado Felipe é original, tá ligado? Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Manda pra safadinhas Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Evoluiu Vibreza na vibe do que eu vi o creio Te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no lins ou no ppg, pode começar Desce, 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 desce Te faz mexer, pode começar Desce, 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 desce Te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar J.S. no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Manda pra safadinhas Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Evoluiu Vibreza na vibe do que eu vi o creio Te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no lins ou no ppg, pode começar Desce, 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 desce Beijo, não tem vazão, te faz mexer Pode começar Desce, 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 desce Beijo, não tem vazão, te faz mexer Enche, 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 enche Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinhas Divo sério, devo sério Devo, devo, devo Oh, 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 oh Eu vou Divo sério, devo sério Devo 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 sério, devo sério